Você vai ver no programa de hoje, Cravil reúne mais de 5 mil pessoas no Polo Tecnológico de Lontras. Muita visita, muitos produtores presentes. 80 parceiros comerciais estiveram por aqui, todos buscando entregar o melhor de cada cultura. A gente procura trazer todas as atividades. Na Cravil, a intercooperação funciona de fato. Quase 70% das sementes certificadas de soja são da Cocã. Para trazer uma rentabilidade melhor na sua lavoura. Vem entregando boa rentabilidade ao produtor. Para as mulheres associadas, um espaço só delas. Aqui foram compartilhados cases de sucesso que agregaram valor. Eu fui fazendo curso e eu sou uma observadora. Durante três dias, o mundo agrícola da região do Alto Vale do Itajaí passou por Lontras. Portanto, que fiquem perpetuados os bons exemplos. Então, que possamos seguir juntos em mais uma jornada por esse fantástico mundo agrícola. Olá, amigos e amigas do cooperativismo e do agronegócio. Em nossa jornada por esse mundo fantástico das feiras agrícolas, das cooperativas filiadas ao sistema FECO Agro, estamos chegando ao Alto Vale do Itajaí, mais especificamente no município de Lontras, onde a Cravil ergueu mais uma edição do seu campo demonstrativo. Num espaço generoso, mais de 90 empresas foram expor suas tecnologias. Porque a ideia foi gerar conteúdo inovador, incentivando o uso de novas ferramentas de produção com um único objetivo. Melhorar a renda de quem mora no campo. E isso foi coroado de êxito. Foi bem pertinho de Lontras, cidade que fica no Alto Vale do Itajaí, que a Cravil ergueu o seu campo tecnológico. Numa área de 80 mil metros quadrados, cercada por mais de 90 empresas parceiras, aliada à energia de produtores determinados, que o mundo agrícola viveu dias de aprendizado. Ensaios técnicos, experimentos dos mais diversos, demonstrações de culturas, além de um generoso espaço para máquinas e equipamentos, fizeram desse campo demonstrativo um dos mais expressivos da região. O agro aterrizou por aqui. É inegável que os campos demonstrativos revolucionaram a maneira de planejar a agricultura. E a Cravil é um exemplo. Essa área aqui, que anos atrás era a ideal, hoje ficou pequena. E sabe por quê? Porque o agricultor diversificou a propriedade. E essa diversificação ficou evidente, porque ao aliar a teoria à prática, a equipe técnica da Cravil possibilitou aos cooperados novos conhecimentos. Aliás, essa foi a tônica desse CDC, que orgulhosamente faz parte da história regional. Muita visita, muitos produtores presentes. Foi muito interessante, porque houve uma participação muito maior do que aquela esperada. Temos muitas tecnologias implantadas, o campo está bonito. Eu acho que foi um momento oportuno de retomar todo o trabalho de desenvolvimento de uma região que é o nosso papel aqui como cooperativa. E como é importante, né, seu Arre, a gente ver o interesse do associado, né? As delegações vieram, ou ele pegou o seu carro e veio aqui. Porque é uma boa universidade essa, não? É, a gente nota que os agricultores estão chegando com alegria por terem essa oportunidade de participar mais uma vez no campo. E nós fizemos todo o esforço, toda a equipe técnica da Cravil, as empresas parceiras, nós estamos apoiando aqui. Nós estamos conseguindo prestar aquilo, as informações necessárias, e também mostrar as tecnologias, a forma como elas estão implantadas e o que elas significam para a propriedade da nossa região. A gente procura trazer todas as atividades, né, que os produtores se identificam nessas regiões para que possa vir aqui e acompanhar o que tem de novidade, o que tem de melhor hoje em termos de tecnologia para produzir um produto bom, né, e que tem uma qualidade que chegue na mesa do consumidor dentro daquela qualidade que hoje é exigida. Durante a abertura oficial, a Cravil reuniu líderes regionais e representantes de entidades parceiras, como a Alcesc e a Pecoagro, que mandaram representantes. As cooperativas acharam um filão, né, de trabalho, de serviço aqui através dos campos demonstrativos que ajudou a unir todo mundo e a mostrar aquilo que nós fazemos, né, de melhor também, né. E nós estamos hoje aqui, o seu Rari, a Cravil, transferindo tecnologia, como tu falou, é uma transferência de conhecimento das empresas que estão aqui para os agricultores, direto, né. A gente veio aqui por recomendação do presidente Arno Pandolfo, juntamente com o Zanata, que é o nosso vice-presidente, para prestigiar. Afinal de contas, a Cravil é uma grande cooperativa, uma cooperativa muito parceira da Pecoagro, como você disse, bem, de todos os anos ela promove isso e convida todo mundo. E nós não podíamos deixar de estar presente, inclusive com os nossos produtos aqui, que estão aqui expostos, que o nosso pessoal fazendo as explicações de como funciona. Muito bom evento e que o agricultor terá vantagem na sua participação. A gente percebe que aqui nós temos uma verdadeira faculdade, universidade de céu aberto, onde as pessoas vêm ver na prática o que que é, muitas vezes se fala, é sustentabilidade, é produtividade e coisas dessa natureza. Aqui a gente consegue ver, todos conseguem ver, sejam eles de quem for, o pessoal do campo, da cidade, político ou não político, ele consegue ver o que que está inovando. E a inovação se dá por aqui, é com base nessa prática. As crianças vêm ver essas práticas novas e eles vão replicar, são eles que vão fazer tudo isso. Então a gente incentiva, apoia, o SESCUP é grande parceiro, o SESC dá parte institucional, mas acima de tudo, sem o protagonismo da Cravil e de seus técnicos, ela não aconteceria. E sabe como o CDC aconteceu de fato? Porque além da Cravil, empresas parceiras também vestiram a camisa do projeto. E isso tornou o Polo Tecnológico um modelo. A AgroSeries, ela trabalha só com sementes de milho, né? Mas é um espaço muito interessante porque aqui que se planta a curiosidade do agricultor em busca de novas tecnologias, né? E quando o agricultor pensa em sementes, ele planeja tudo em volta disso, né? Então basicamente o ambiente produtivo e o objetivo de lavoura dele é vai definir o quíbrido que ele vai colocar, que plataforma tecnológica ele vai utilizar. Então quando a gente, não só a AgroSeries, mas todas as empresas de sementes são muito procuradas em campos como esse, para justamente sanar todas as dúvidas dos agricultores frente aos seus produtos e poder levar esse melhor posicionamento, esse melhor acerto de população, acerto de época de plantio, para levar a melhor produtividade, seja em grão, seja em silagem, para o objetivo que o agricultor tiver. Então, momento muito interessante para a troca de informação e gerar essas curiosidades no agricultor para ele buscar essas novas tecnologias. Nós buscamos aqui em parceria com a Cravil trazer as melhores soluções que a companhia, que a Bayer tem para o mercado. Então nós estamos sempre trazendo inovações em parceria com a Cravil para que o produtor saia daqui munido de informações, que ele tenha cada vez mais assertividade no momento onde ele toma suas decisões. Porque a lavoura é uma condução onde tu inicia desde o plantio, a tomada de decisão, então tem todo esse planejamento inicial. E a Bayer traz cada vez mais, no dia de campo da Cravil, mais informações para o produtor, para nós termos ainda mais incrementos em produtividade. Todas as novidades, as tecnologias de mercado, as dinâmicas de campo, você vai ver em instantes, porque esse mundo agrícola é instigante demais. Sabe aquele processo de inovação que você gostaria de implementar em sua propriedade? Pois então, esse é um dos temas que o CDC da Cravil vai destacar logo em seguida. Porque ao investir em novos processos, aqueles mais modernos, o associado da Cravil sempre sai ganhando. O termo inovação mais tecnologia é o filtro necessário que as empresas fazem hoje, que a cooperativa faz hoje, para chegar nos melhores pontos, nos melhores resultados, para que o produtor realmente seja mais assertivo na escolha dele. O Alto Vale do Itajaí sempre foi referência na produção de arroz irrigado e também de cebola. Duas culturas completamente consolidadas no dia a dia de muitas propriedades rurais. Digamos que ela seja o carro-chefe, o impulsionador da economia regional. Mas ficar só nisso, hoje em dia, é um perigo imenso. A ideia é diversificar a propriedade, buscando novos cultivares, novos modelos de produção, fazendo com que o agronegócio se torne mais sustentável. E é isso que a Cravil busca incutir na cabeça dos associados. Tanto que o CDC foca exatamente nesse contexto mais amplo. Três dias de feira, cinco mil visitantes e incontáveis tecnologias expostas. Muitas delas invisíveis a olho nu, porque foram aplicadas no milho, na soja, nas pastagens, nas cultivares de arroz e até mesmo em máquinas e equipamentos. Por isso, pra vê-las, só usando-as. O campo demonstrativo Cravil tem esse propósito, instigar o associado. Presente em 40 municípios, seja aqui no Alto Vale do Itajaí, Litoral Sul, Litoral Norte, até mesmo na Serra, a Cravil foi expandindo a sua área de atuação. E isso abriu um leque de possibilidades. Consequentemente, novos parceiros comerciais foram incorporados para garantir a sustentabilidade da cooperativa. E isso abriu um leque imenso de possibilidades. Porque em cada estande havia uma novidade, algo de expressivo. Tinha a experiência do profissional. Um atendimento VIP, assim, sem hora marcada. Mas usar determinada tecnologia depende muito de cada situação. Cada realidade tem que ser tratada de forma individual. A nossa região é uma região que tem como característica a pequena propriedade. Então, algumas tecnologias que se adaptam muito bem para grandes propriedades, em pequenas propriedades, tem algumas restrições. A questão, por exemplo, de distância entre uma propriedade e outra é um tema que, para a nossa região, é bem preocupante. E o dia de campo, os expositores alertam sobre isso. A diversificação da nossa região, que é uma característica positiva em termos de sustentabilidade. Porém, para a utilização de algumas tecnologias, pode ser limitante. Algumas tecnologias, principalmente, por exemplo, ligadas à questão de uso de herbicidas, por exemplo, na cultura da soja, em propriedades que têm alguma proximidade com lavouras de tabaco, lavouras de HF, existem restrições. E o dia de campo, ele busca também alertar o produtor para isso. O que a Cravil deseja, de fato, é que o associado seja um inovador, que ele saia do senso comum e adote as mudanças, porque o campo não aceita mais do mesmo. A inovação, atrás dela, existe um arranjo de experimentos que acabam selecionando aquilo que é eficiente ou não. Às vezes, um produtor, simplesmente, ser inovador, dentro de uma propriedade, e ele não tentar ser assertivo naquilo que ele é, ele só vai ficar experimentando, experimentando, experimentando. O termo inovação mais tecnologia é o filtro necessário que as empresas fazem hoje, que a cooperativa faz hoje, para chegar nos melhores pontos, nos melhores resultados, para que o produtor, realmente, seja mais assertivo na escolha dele. Então, isso é uma inovação, é um conjunto de experimentações, tecnologias, mas a adequação e a difusão, a transmissão, para levar para dentro do produtor isso aí. Por falar em inovação, a FECO Agro trouxe para o CDC um mix de produtos diferenciados, de alta tecnologia, embarcados num único grão de fertilizante. Porque produzir mais é o dever de todos. A gente está com uma diversidade de produtos aqui, na FECO Agro, porque eu tenho certeza hoje, sem medo de falar, que a FECO Agro tem produtos com maior tecnologia do mercado, a qualidade dos nossos produtos é inquestionável, e a diversidade, a gente atende o estado inteiro, temos fórmulas para atender qualquer tipo de cultura, e estamos bem à parte do que precisa. Aqui também o foco esteve voltado para o combate à cigarrinha do milho, principalmente com o uso de produtos biológicos. Extremamente importante como estratégia de manejo, associação de produtos biológicos com o manejo químico, Para que? Para que a gente possa ter dentro de estratégia de manejo, junto com o controle imediato, um residual da aplicação. Dessa forma a gente consegue manter a população baixa. A gente está em um momento agora com uma população extremamente alta, com um nível de infectividade extremamente alto, quando se fala em questão de enfesamentos. Então, a gente ter nesse momento baixas populações é extremamente importante. No caso da soja, que tem expandido área, especialmente no Planalto Serrano, a Cravil apresentou aos cooperados 36 variedades. E nesse caso específico, há um processo de intercooperação jamais visto entre a Cravil e a Cocã. O que essa semente contém? Essa semente hoje, que ano a ano vem melhorando de genética, de germoplasma e também de biotecnologia, vem trazendo para o produtor alguns manejos diferenciados para trazer uma rentabilidade melhor na sua lavoura. Por exemplo, nós tínhamos, até algum tempo atrás, somente tecnologia para resistência a glifosato. Hoje nós temos a 2,4-D, a dicamba e também glufosinato de amônio. Então, isso é tudo biotecnologia nova que tem no mercado. A região baixa já está com a sua capacidade quase total. Em cima da serra, região de Bom Retiro, Tocílio Costa, Planalto Serrano, ainda está expandindo muito a área do cultivo de soja. Ela se tornou boa opção no cultivo de verão, tanto no pós-trigo, muito por causa da sua rentabilidade. Vem entregando boa rentabilidade ao produtor. Até a cultura da banana, geralmente mais atrativa no litoral catarinense, foi apresentada na feira. Na verdade, na verdade, a ideia da Cravil era mais instigar o associado. Quando a Cravil pensou em colocar uma exposição de área de banana aqui em Lontras, não foi especificamente para mostrar o tamanho da banana, a qualidade, a produtividade que ela dá aqui. Mas sim mostrar que a Cravil também tem atuação na área de banana. Tem uma linha de produtos qualificados para que o produtor tenha uma boa produtividade, para que ele também tenha uma produtividade em um curto intervalo de tempo, que é o que vai dar o lucro dele. Acredito também que esse networking, a gente participa aí com todos os nossos, que a gente tem um relacionamento aí com os nossos fornecedores, né? Na correria do dia a dia, não é sempre que a gente consegue esse bate-papo mais físico, né? E presencial. Então, essa parte de networking e apresentação das tecnologias aí é de extrema importância para nós. Primeira vez que eu estou vindo no dia de campo da Cravil, né? Nos outros anos eu nunca tinha vindo, mas eu achei bem bacana o espaço. Muito legal, tem várias exposições de maquinários e... Então, de todas as empresas, né? E cada ano que passa, eu já fui em vários eventos assim. E todo ano, o desenvolvimento das empresas, eles mostram a tecnologia, os produtos novos. Eu acredito que isso é muito bom para nós como produtores, né? E você acha que as mulheres associadas ficaram de fora desse processo? Nada disso! Nesse espaço, o núcleo feminino usou dois cases. O da dona Andrea, que produz geleias. E o da dona Verônica, que criou hortas caseiras, como bons exemplos. As pessoas pedem o sabor, daí eu faço, daí eu levo na feirinha da agricultura familiar. Daí lá eu vendo. Daí tem pessoas que chegam, pedem, tem de banana? Daí eu digo, não, mas então eu vou fazer. E daí eu também tenho muita ideia para fazer novos sabores, sabe? E como é que você foi evoluindo na culinária? Ah, eu fui fazendo cursos e depois eu aprendi, eu fiz um curso que ano passado eu fiz, que a Craviu também proporcionou, que foi o Mulher em Campo, que ensinava bastante o manuseio de alimentos e o custo de produção. E daí eu estou me saindo bem, graças a Deus. Na verdade, eu sou uma observadora. E eu observo muito, digamos, a maneira que as pessoas fazem e tratam a terra, os alimentos. E aí veio a ideia, eu comecei a observar e eu penso muito na saúde das pessoas. E se eu posso fazer, por que não uma horta? E tem que levar muito a sério. Então você vai fazer uma horta, você vai usar, assim, produtos mais naturais. Porque hoje em dia tudo é veneno, tudo é química e o que está acontecendo com a saúde do nosso povo. Então eu resgatei lá de trás o que eu aprendi com meus velhos, né? No caso, observando a maneira de eles prepararem e a maneira de usar. E foi aí que eu cheguei à conclusão, preparar a minha horta. Viver bem, saudável, com dinheiro no bolso, é tudo o que o produtor rural associado deseja. Mas nada vem de graça, é preciso se reinventar. Por isso a Cravil lhe deu essa universidade gratuita. Obrigado a todos pelo carinho, pela audiência e até semana que vem. Fiquem bem, tchau!